Olá pessoal, como vocês sabem a Preta Gil já iniciou o seu tratamento contra o câncer. Há seis dias atrás ela detalhou esse tratamento e você que ainda não viu, veja o vídeo agora. Você que já viu, talvez vai ver de novo então. Vídeo na tela para vocês, já começo pedindo aquele like, se inscreve no canal e vamos assistir o vídeo. Já estou no hospital, dessa vez a gente, eu e meus médicos, a gente resolveu experimentar eu fazer a químio aqui no ambulatório, na parte de oncologia e ir para casa com a químio que vem em um dispositivo que vai saindo. Depois eu mostro para vocês, mas você pode ir para casa e fazer em casa. E a gente achou que é uma opção boa para mim, porque em casa a gente fica mais confortável, a gente se alimenta melhor. Eu vou tentar, vamos ver se os antieméticos, que são os remédios para enjoo, vão segurar meu enjoo via oral, né?